Termina na próxima segunda-feira o prazo para as prefeituras aderirem ao programa Dinheiro Direto na Escola. As escolas públicas também precisam atualizar os dados cadastrais para receberem os recursos. O programa criado em 1995 repassa recursos diretamente às unidades de ensino para pequenos reparos e manutenção, além de compra de materiais e produtos como geladeira e fogão. O programa também financia a educação integral e o funcionamento das escolas nos fins de semana. O orçamento para este ano é de mais de um bilhão de reais. Todos os detalhes estão no site do FNDE.